tá galera seguinte galera começando mais um vídeo aqui com vocês eu tô com medo de ir pra lá o masinho tá gravando então fica uma merda culpa é o masinho vem pra cá a gente não vem gravar e eu vou apresentar eu vou apresentar todo mundo tá com a gente hoje tá com a larissa com a flávia mas muito tempo que a gente não vem aqui a gente encontrou a tamiris e basicamente tá geral aqui manda manda irmã gêmea né a gente encontrou ela aqui porque normal pra vocês hoje a gente quer mostrar a irmã dela né a gente quer mostrar a manda pra ela e ela continua não acreditando nisso né achando que ela não que não é verdade mesmo mas se viu ontem aquele dia lá que a gente gravou os negócios batendo né bom menino tem vindo sempre quando a gente entra assim acontece algumas coisas já então tem que tomar cuidado só fica esperta não fica muito longe de da gente também tá de boa aí o foco tá tudo certinho meu gravo muito cara bem vindo uma bosta enfim galera faz tempo que a gente não vem aqui né mano faz um tempinho que a gente tem tempo pra caraca que a gente não vem tenta chegar mais perto galera vocês tem noção porque eu tô sem o microfone então tem que falar mais perto tem muito moto aqui tá crescendo moto tá alto para caramba e a gente veio aqui você não quer falar você não vai falar agora com a gente sua casa porque a gente encontrou ela aqui né ela falou que prefere não falar onde ela mora olha isso aqui galera eu prefiro ainda não falar porque ah eu não sei ainda não eu não conheço muito bem vocês e tá mas a gente conhece sua irmã então eu acho que não ah não não sei prefiro não falar ainda onde é é estranho mano tá tudo calmo por aqui sim mas é aqui perto é aqui perto é mas você pretende algum dia levar a a gente lá na sua casa para ver e tudo mais as coisas tem coisa dela ainda lá caraca ia ser bom hein mas muito legal galera se ela levar a gente lá para ver essas coisas da Amanda né porque aí a gente realmente sabe o que que já aconteceu com ela na infância né porque que ela é desse jeito e tudo mais é isso vamos entrar aqui na casa então vai na frente vai na frente você eu tô com outro com medo ainda galera tô com muito medo porque querendo ou não é muito estranho né três irmãs três gêmeas e aí e aí ó aqui você não conhece a casa né você conhece só ali a qual a gente foi dirigido e caraca galera é muito estranho é E aí galera E aí E aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí o e aí e aí tá todo mundo muito quieto hoje. É, tá estranho, mano. Que não é muito... Não é normal ainda. Nossa, o chão aqui ficou como, hein, mano? Zoadaço. Nossa, ainda tem negócio de sangue aqui, mano. Olha isso aqui, galera. Tem sangue ainda aqui. Galera, é o seguinte, mostra aqui. Galera, a gente vai fazer uma troca aqui rapidinho, que é o quê? Leandro, ainda tá aqui. Léo. Oi. Você vai manusear a minha câmera e o Mazinho vai te gravando por enquanto. Demorou. Só pra você focar ali no sangue e tal. Por quê, galera? Eu tô aqui no canal do Léo agora. Por quê o Mazinho ainda tá aprendendo a mexer com a câmera, né? Não, não tô aprendendo não. Eu não sei mexer mesmo. Porra aí, mano. Aí é mais fácil, né? Só assim, ó. Ô, detalhe, ó. Não tava gravando, mano. Troladinha. Ah, moleque. Enfim, galera, a gente tá aqui, né? Ó. Puta, mano, que merda. Não, galera. Tem sangue em vários lugares. Vários ou vários? É o sangue da boneca aqui, né? E galera, basicamente, mostra aqui, foca nos dois aqui. Basicamente, tá tendo dois, dois vídeos assim, pra que vocês tenham uma imagem diferente aqui no meu canal e aqui no canal do Léo, né? Se não pegar uma coisa no meu, pega no do Léo. E os vídeos nem sempre vão sem quais, né? Porque, às vezes, o Léo vai sair pra lá, vai andando pela casa. É uma visão totalmente diferente. Uma outra visão e eu vou ficar aqui dentro da casa se a gente fazer alguma armadilha ou algo do tipo, né? Então, não se esquece de ir lá no canal do Léo também pra assistir a visão dele, né? Não só o canal dele, como de todo mundo que tá aí na descrição. Enfim, ahn... Cadê a Thames? Por enquanto... Caraca, velho, que susto. Tinha visto alguém ali atrás, mano, da Thames. Sem zoa. Eu vi alguém parado atrás, assim, certinho. Nossa. Você só consegue? Sério, mano. Não tô de brincadeira. Talvez, pelo momento que eu peguei aqui, se a galera colocar em câmera lá, eu acho que consegue ver. Sabe o que é o meu medo? A Amanda não apareceu. Eu não tô mais querendo me pegar aqui, não. Ah, agora tá comigo. Ah, você falou que ia vir. Pô, o senhor não é a Amanda, cara. É muito estranho porque eu olho pra ela, galera, tipo, vejo a Amanda. Sim. Então, eu ainda não acredito nela, sério, eu não acredito, eu deixei muito claro isso pra ela. Se a Amanda não aparecer, eu vou começar a ficar pensando coisas estranhas. Eu também. Realmente, mano. Eu também. Na boa. Com certeza eu venho até ela. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas tá pensando isso também, viu, Italo. Que ela... Aham. Que ela tá enganando a gente. Todos os comentários falam isso. Que ela é Amanda e ela está enganando a gente. Não tô enganando. Vem aqui. Cara de louco, ela tem. Sei lá, né? É estranho. Muito estranho. O que eu acho muito estranho é você ter achado aqui esse lugar. É? E ter aparecido no meio da noite, que é o mais estranho ainda, mano. Ainda não... Muito estranho, né? Assim, mano. Não é qualquer pessoa que faz isso. Você já namorou? Sei lá. Não. E a Amanda? Foi porque... É... Como eu não falava o resto dessas coisas, eu queria... Eu queria descobrir, né? Pra ver se tem realmente. Era verdade. Você acha que tem o quarto? Quem conhece é o... É o que, Amir? Foi... Ali que tá fechado? É. É o quarto. Como é que... Você lembra de alguma coisa? Tem alguma coisa? Porque tem muita... Tem uns moleques aqui... Tá falando que essa menina é louca, mano? Você... 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 Bem aqui. Tá dando risada? Calma, mano. De nada. Tente que tá dando risada pra você. Tocamada. O que foi? Poxa. Porra. Estranho, mano. Tem algumas coisas aqui. Eu acho que ela sabe de alguma coisa. Tô falando pra você, Léo. Tô falando pra você. Essa menina é 13, porra. O que, Stamina? O que aconteceu aqui que você tá achando engraçado? Mano, essa menina é Amanda, Bruna. Tá zombando pra frente, né? Esses peluças a gente encontrou aqui na casa, ó. Eu não tenho engraçado tudo aqui. Aqui não caiu. Porém, a gente não gravou. A gente falou na série que a gente achou... Que compramos um brechó, porém, mentira. A gente achou aqui... Mas já que a galera tu tava falando que era mentira, era mentira, era mentira... Essa daqui é a minha mãe. Nossa, você tá de brincadeira, mano. Tá de brincadeira que é a sua mãe. Onde vocês acharam isso daqui? Tava aqui! É sua mãe isso daí? Não, né? Arrancaram... Era impossível, mano. A carta que tinha aqui atrás. Carta? Sim. É ela aqui. Quem é esse cara? Meu pai. E esse outro? Meu avô. Nossa, mano. É sério, Tamiris? É sério mesmo? Putz, mano. Tem alguma coisa atrás da árvore. Lá atrás. Tá vendo aqui? Uhum. Deixa eu dar um zoom aqui. O que é isso aqui? Pera aí, rapidinho. Aqui atrás. Tem alguma coisa aqui. Isso daqui também tava aqui? Tava, tudo aí. Vai falar que é de vocês também? Sim. Tá, beleza. E essas letras aí, você sabe de alguma coisa que tem na porta? Que merda foi essa, velho? Putz. Mano, estourou na minha mão, velho. Acho que até cortou. Mano, vê aí. Meu, eu não quero mais ficar aqui. Estourou na minha mão, velho. Galera, desumou legal. Desumou legal. Nossa, velho. Mano. Mano. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Isso aqui foi a minha outra irmã que fez. Esse A. Essas letras você sabe? Isso foi coisa da Amanda quando ela tava viva, louca ainda? Não, isso não foi ela que fez. Esse A de Amanda. Não, não foi ela que fez quando ela tava viva. Não tinha isso daqui. Mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram. Não, você não vai embora. Não, eu vou ficar aqui. Calma aí, espera. Deixa eu terminar o vídeo, galera. Vamos continuar amanhã. Espero que vocês gostaram. Tchau. Like, abrir. Basicamente isso. Um abraço aí. Falou. Tchau, tchau.